Estamos de volta no canal Andolan Anderfossus TV! Inscreva-se no canal para estar informado de todos os vídeos. Isto também é notícia! Manos e Manas, nós hoje vamos falar do caso do Major Lussati, Pedro Lussati, isso mesmo! Manos e Manas! Para quem não sabia, vai saber agora, Manos e Manas, isto mesmo! Notícia mesmo! Quente! Bem, Manos e Manas, nós ouvimos, e também nós vimos todos os angolanos de caminho do Curene na diáspora, nós acompanhamos as imagens inéditas da TPA quando é para mostrar algo, que depois, quando eles venham descobrir realmente quem está por trás, já não mostram mais nada! É isto mesmo! Bem, Manos e Manas! Aquelas transferências, aquelas avultadas quantias de dinheiro que Pedro Lussati tinha em vários apartamentos, milhões e milhões! Manos e Manas! Nós sempre desconfiamos que o Pedro Lussati não estaria sozinho ali a atirar aquele dinheiro, deveria estar mais pessoas envolvidas! E isto mesmo, Manos e Manas! Chegou mesmo à tona! Chegou à tona os angolanos que vão saber a razão porquê que o João Lourenço está a manter o Pedro Lussati este tempo todo ali dentro! Primeiro lugar é o seguinte, Manos e Manas! A intenção do João Lourenço era matar o Pedro Lussati, mas ele iria dar bandeira, matar o Pedro Lussati assim de primeira! O que que aconteceu? Quando as investigações, ou melhor, quando eles forçaram o Pedro Lussati a dizer quem mais estava, eu não sei se alguns angolanos prestaram atenção, havia um tempo que o Pedro Lussati disse que não gostaria de envolver mais ninguém! Não sei se alguém ouviu isto, que o Pedro Lussati tinha dito que não gostaria de envolver mais ninguém que ele próprio vai acabar com todos os problemas sozinho! Então, Manos e Manas, agora vocês vão saber o porquê que o Pedro Lussati ainda está preso até neste exato momento! Bem, Manos e Manas, as pessoas que estavam a comer destes bilhões mensalmente, prestem bem atenção, mensalmente estavam a comer destes bilhões, Manos e Manas, vocês nem imaginam! É o Nandô! O Nandô estava envolvido! O Nandô comia com Pedro Lussati! General Sequeira comia com Pedro Lussati! Beto Kangamba comia com Pedro Lussati! E o outro quem é? O irmão do João Lourenço! Hehehehe, Manas e Manas, isto é uma brincadeira! Estes quatro, estes quatro homens estavam envolvidos com Pedro Lussati a roubarem aqueles milhões! Manos e Manas, é todos os meses! Todos os meses! Então, o que aconteceu? Afinal de contas, notícia chegada mesmo no Angolano Nervoso TV! Bem, Manos e Manas, a notícia que nos chegou é o seguinte! Quando o João Lourenço ficou a saber que realmente... Três! Três pessoas! Três pessoas com quem ele mais confiava estão envolvidos também com Pedro Lussati! O Pedro Lussati ameaçou dentro da cadeia que vai falar a público e que vai falar nas emissoras nacionais, TV, rádios e não sei quê! Vai falar que realmente o Nandô está envolvido! General Sequeira está envolvido! Beto Kangamba está envolvido! E o próprio irmão do João Lourenço! É isto mesmo! João Lourenço, o cadeno! O irmão dele está envolvido com Pedro Lussati! Agora, o que aconteceu? Manos e Manas! Quando o João Lourenço ficou a saber disso, o João Lourenço decidiu agora manter o Pedro Lussati ali dentro! E a intenção agora é tentar fazer uma coisa para calar a boca do Pedro Lussati de uma vez por todas! Mas para ninguém aqui fora ficar a saber que quem estava envolvido nestes roubos com Pedro Lussati era o General Sequeira! Era o Nandô! Presidente da Assembleia que é cunhado do João Lourenço! Preste atenção! E o irmão do João Lourenço! Então, Manos e Manas! O João Lourenço ficou à toa! Ficou à toa! Agora, por causa disso, eles não querem largar o Pedro Lussati! Estão a deixar com que as pessoas têm que esquecer o caso do Pedro Lussati e depois brevemente vamos ouvir dizer que o Pedro Lussati morreu na cadeia! Só que agora, Manos e Manas, agora o MPLA, agora é que vai aquecer! Manos e Manas! Agora que o MPLA vai ouvir que realmente essa notícia já chegou aqui fora, eles já não vão ter mais como matar o Pedro Lussati! Porque já não vão a tempo de matar o Pedro Lussati! Por isso eu peço, Manos e Manas de Cabindo Alcumene na diáspora! Espalhem este áudio, este vídeo a todo angolano de Cabindo Alcumene na diáspora! Mano! Não vê o vídeo sozinho, Mano! Eu estou sempre a dizer aqui no canal! Não vê o vídeo sozinho, Mano! Não ouça o áudio sozinho! Acabaste de ouvir! Espalhe também, Mano! Vai no teu grupo do WhatsApp! Manda para o teu amigo, manda para o teu irmão, manda para o teu primo, manda para o teu tio, Mano! Não vê as notícias, Mano! Mano, vocês sabem que nós estamos na campanha de tirar o MPLA 2022! Então, a nossa campanha é esta! Mano, acabaste de ouvir ou ver o áudio, ver o vídeo, Mano! Envia logo no teu grupo do WhatsApp! Envia para cinco pessoas! Pelo menos para cinco pessoas! Aquelas cinco pessoas também, quando acabarem de ver ou ouvir, vão espalhar mais para cinco, cem para cima! E é assim que a notícia vai chegando a todo lado! Então, Manos e Manas, continuando! Agora, agora com o MPLA, se vai ouvir, que realmente, nós daqui de fora já sabemos quem eram os gajos que estavam envolvidos no roubo dos milhões! Lá! Do orçamento presidencial, não é? Ou da segurança presidencial, que estava a ser roubado estes dinheiros! Mas, Manos e Manas, eles agora já não vão saber mais o que fazer com o Pedro Lussati! Já não vão conseguir matar o Pedro Lussati! Porque realmente, as informações já chegaram aqui fora! E este aeroplano mesmo, de João Lourenço, conforme diz aqui, na mensagem que recebemos, diz aqui mesmo, que o João Lourenço e alguns generais já tiveram mesmo a ideia de eliminar já mesmo o Pedro Lussati! Por causa disso, que é para não chegar, porque o problema do João Lourenço é sair do poder! É perder! Perder o privilégio de estar no poder! Porque, Manos e Manas, eu estou sempre a dizer que o João Lourenço não está no governo! O João Lourenço não governa agora! Está no poder! São duas coisas diferentes! A governar e a estar no poder! Quem está no poder vem de boleia! Quem governa é aquele que é eleito pelo povo! Então, Manos, vamos saber distinguir e fazer as diferenças! Tá bom? Então, Manos e Manas, agora, o João Lourenço, agora, está mesmo com o rabo preso! Ele já não sabe o que fazer! O Pedro Lussati está sendo um caso muito delicado! Que ninguém está conseguindo resolver! E já não vão resolver mais! Agora, a notícia está meio no ar! O irmão do João Lourenço está envolvido! O Nandor está envolvido! Beto Cangamba está envolvido! O General Sequeira está envolvido! Então, Manos e Manas, já não tem como! Estes homens mesmo, são mesmo ladrões! E nós estamos sempre a alertar o povo de Gabino Alcolene! Que estes homens são gatunes e serão sempre gatunes! Não vale a pena! Porque isto mesmo já é o DNA do imperial! Ser gatuno! Não vale a pena! Por isso é que eles têm medo da mudança! Mas, eles já não têm mais opção! Eles vão ter que largar o poder! A bem ou a mais! Vão ter que largar o poder! O poder em 2022! Vão ter que largar! Por isso! Estão a batocar as eleições! Estão a falsificar! A planear já os planos todos fraudulentes! Para depois a CNE vir à tona na TPA e dizer que o MPLA ganhou com a maioria! Manos! Quando eles anunciarem isso! Manos! 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 É isto mesmo! Que aconteceu em 75! Vai voltar a acontecer em Angola! Quando eles anunciarem isso! Eles são tal mesmo! Já pedi mesmo! Que eles eliminem! É só isso! É só isso! Por isso! O MPLA sabe! Sabe! Que a juventude está cansada! A juventude já está decidida! Que vai tirar o MPLA! Por isso! Não vale a pena! São o mesmo grupo de malfeitores! São bandidos! O João Lourenço é bandido! O João Lourenço é um cadeiro! É um gajo que até a mulher dele está envolvida também em casos de corrupção! Até no Brasil! Hã? Até no Brasil a mulher do João Lourenço está a ser perseguida lá no Brasil! Também tem casos pendentes lá de corrupção! Na América também a mulher do João Lourenço e os filhos de João Lourenço também tem casos! Manos! Isto é muito grave! Isto é muito grave! Este partido MPLA só veio mesmo que é para estragar o sonho dos angolanos! Não vale a pena! Não tem como! Os angolanos só vão mudar deste para o próximo paradigma! Manos! Só mesmo com a alternância! Não vale a pena! Ninguém vale a pena vir e vai dizer porquê isto, porquê aquilo! Esses pra machorais João Lourenço são todos bajuladores! São aqueles jovens também que estão a se incorporar no MPLA com vontade de derrubar! Também com o MPLA! Já está a mentalizar os jovens que quando eles atingirem também os seus 50 anos também vão ser gatunhos! Também vão ser os maiores gatunhos de Angola! Vão roubar também como Maneu Vicente, General Dino Copelipa, Isabel dos Santos, entre outros! Então, esses jovens estão todos a entrar no MPLA só mesmo com esta intenção porque estão a ser ao trabalho que também mais tarde eles vão roubar! Então, eu já deixei um apelo há um tempo para esses jovens! Jovens, não percam tempo! Jovens, vão para o partido que quer alternância! Juntem-se aqueles que lutam para a alternância! Não para a manutenção do poder! Porque manutenção do poder... Manos! Manos! Se preparem! 2022! A nossa geração não vai falhar! Mas não vai falhar mesmo! Nós estamos mesmo bem dispostos! E nós sabemos que 2022 não vai falhar! Luzati, 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 Luzati daqui! Luzati dali! Não deixa mesmo apelar por me aqui! Luzi é teatro para vos distrair! Ele é major, já roubou assim! O chef dele que é generali! Fizeram por o dele demitir! Isso é campanha, mas não abre visão! A população nessas apreensões já beneficia lá algum tostão! Conta-lhe o nome da operação! De caranguejo, pechão, tubarão! Vou tá pingando, cuidado meu irmão! Temos oportunidade na mão! Pensa no futuro da nossa nação! Pensa com a mente e as com o coração! Vocês que vejam aqui a evolução! Não! Não pensa com o seu mago não! Quantos amaleços vai ser um ladrão! Parma puxando o estado da nação! Conseguiu atrair nossa atenção! Mas quem tem quem já defesa na nação? Esse é teu time, é cagou com o Gui João! Conta-lhe o viciado, quando já tem ladrão! É seletivo, combate a corrupção! Conta a justiça e quem faz seleção! O nome do Beto, Beto, salem vão! Que nem faltou, é só gritar! Aqui quem é ladrão? Vos o teatro acabou! Se pergunto só quem não roubou! Vos o teatro acabou! Se pergunto só quem não roubou! Vos o teatro acabou! Se pergunto só quem não roubou! Se pergunto só quem não roubou! Vos o teatro acabou! Quero usar ti, quero revelar! Conhece muito bem quem roubou mais! Mas eu entendo o vosso sacrifício! Ser bandido não é verdade ofício! O país tá à beira do precipício! Amanhã não existe! Não é pena o impenício! Se a gente se afetizou saber isso! Luana tá se engolida no lixo! Malária mata mais que o corona! Mas o executivo não quer saber disso! Até Lucifer que me aconheço! A fama continua a ser o símbolo da paz! O empenário já meteu o lamburcego! Muitos perguntam se eu não tenho medo! Pra ser sincero eu tenho muito medo! Eu não aceito viver amedrontado! O medo não pode viver, medo é cego! Hospitais públicos não têm remédio! Não é bom ensino, não é emprego! Se dependemos do tal desse estado! O nosso neto será acorrentado! Se cotidiano e por outro importado! E retrocederão o comércio de estrago! A minha colônia é Angola é um facto! O empenário e o diabo têm impacto! E o sacrificado é um cidadão para foco! Não vamos construir uma mona que são nossos netos! Não! Não podemos construir uma angola assim para os nossos netos! A nossa geração não pode falhar! Não pode! Não pode! O seu teatro acabou! Se perguntam só quem nos roubou! O seu teatro acabou! Se perguntam só quem nos roubou! 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 O seu teatro acabou! Manos e Manas, é isso mesmo Vocês acabaram de ouvir agora Mas, lembrando que No seio do MPLA, Manos e Manas Não há ninguém que saia disso São todos gatunos A começar mesmo do próprio João Lourenço Que ficou na presidência por boleia De José Eduardo dos Santos E mesmo no tempo de Agostinho Neto São todos gatunos Só vieram para roubar e destruir o país E atrasar o sonho dos angolanos Pois é pessoal, chegamos ao fim Mas não se esqueça Se você gostou deste vídeo Espalhe o mesmo vídeo Para sua rede de WhatsApp Instagram Facebook E todos aqueles Parabéns e amigos que você conhece Para eles também estarem informados Vêmonos brevemente No próximo vídeo Tchau 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 Tchau